10, 3, unidade, 2, 9, 4 Então eu estou... Alerta geral para o suspeito do tiroteio É o homem afro-americano na faixa dos 30 anos Edpain, este é o seu último amigo Renda-se ou seremos forçados a agir Não nos faça ir buscar Canalhas mentirosos Ha, 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 te pegaram de jeito Cara, isso não está legal Clare suas armas que tem que passar para você Ele deve ter melhorado o tiro Vai lá e pega a doce Pensei que nunca pediria Meu dedo estava começando a moçar Clare sua arma e gente Me repito Clare sua arma e gente Corrou sua pele É alguma coisa mágica Desemburgo, por que está pegado? Não tenho nenhuma pista no momento Apenas batido nele na medida que aparece Você tem toda a razão É esse o cara, ele é o assassino Miserável, fita coisa Assassino Você amatou Ah é, eu matei ele O mal tira corrupto Do jeito covarde mente da cena Tá no papo, falou? Vamos lá Desliguem essa droga de música Certo, ok Calma pessoal Ei você Eu acho que a gente pode cuidar disso Claro Vamos arrebentar Eu era um ninja O poder de Shaolin estava ao meu lado Então vai pegar aquele filho da mãe Ela era tão linda Arcarga de anjos condenados E eu vou pegar aquele filho da mãe Då, ae, ela é um ninja Comunique E eu vou jogar E eu vou pegar aquele filho da mãe É isso queira É isso queira É isso que eu tenho É isso que deve me usar É isso que não é É isso que deve me usar Não vai te ver Ae, ai, ai, ai É isso que deve me usar Ae, ai, ai, ai E ai, 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 ai O que é isso? 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 O que é isso?